olá pessoal que acompanha o meu canal hoje vamos mostrar os filhotinhos dos jabutis claro que botei na casa claro que botei na casa eu quero que botei ela ela não pode ficar aí não mas tem que botar ela pra cá eu vou botar porque quando o sol esquenta ela vai ficando aqui pra ferir colocando os filhotinhos pra tomar banho nesse vídeo vocês vão ver como é o comportamento dos filhotinhos junto com os grandes aqui 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Esses filhotes, eles ficam tudo na parte de cima. E aí 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 E aí